Cara, então quer dizer que se a pessoa não souber afinar ou não estiver ligado para saber que o violão está desafinado ou não, ela pode até estar avançando no estudo do violão, conseguindo fazer os acordes no lugar certo, fazendo o ritmo certo, mas ela vai estar com a sensação que está errado e isso trava, né? Ela fala, cara, não vou continuar porque eu estou errando, não está dando certo. Cara, ele aconteceu recentemente, um aluno do Violão Evolution e a gente trabalhando ali porque a gente tem os nossos encontros semanais e tal, e o aluno está estudando nesse começo e evoluindo na primeira semana, segunda semana indo bem, e aí já começou a entrar na parte dos acordes ali e o professor tem alguma coisa errada, não estou conseguindo fazer e tal, e quando a gente foi olhar, Ricardo o nome dele, a gente foi olhar e ficou, cara, peraí, para tudo, volta aí, vamos afinar esse violão, porque se a gente continuar desse jeito, você não cria essa referência correta e você está sempre tendo essa impressão de, cara, vamos conseguir avançar, o esforço que eu estou fazendo está sendo em vão, e começa aquela coisa assim, né? E aí pode até puxar aquela questão assim de, cara, eu não tenho dom para isso aqui não, está vendo? Eu não estou conseguindo. Eu achei que estava indo bem, mas algo começou a travar e eu acho que o problema sou eu, e quando não é. O problema, muitas vezes, é pelo fato do violão não estar afinado, você tem essa impressão de que, cara, eu estou fazendo alguma coisa errada, isso é muito ruim, isso acaba matando o seu sonho, né? Você, pô, eu quero aprender, eu tenho o sonho de aprender, eu estou sempre fazendo coisa errada, ninguém gosta de ser, sei lá, ficar sendo chamado a atenção o tempo inteiro, imagina? Toda hora alguém falando para você, pô, você está fazendo uma coisa errada, você só faz coisa errada, então, tipo, fica, cria aquela repulsa assim, e é o mesmo sentimento que traz, você está tocando com o violão desafinado e tal, e está ali o tempo inteiro insistindo naquele erro, que não é seu, que é o violão que está desafinado, e aí está trazendo sempre a sensação de, cara, eu não consigo, eu não sou capaz.